A nova moda entre os colecionadores de skins de CSGO da China é alugar skins. Já pensou que maneiro poder alugar uma skin insana, tipo uma Dragon Lore, pagando apenas algumas dezenas de reais, ao invés de pagar o preço cheio, que seria o valor de um carro popular? É isso que esse recém-lançado site chinês introduziu agora ao mercado de skins da China. Uma opção para os donos de skins alugarem suas skins para outros jogadores de CSGO, por apenas uma fração minúscula do preço total da skin. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! K-Drop. Skin caro? Mais simples do que pensas. Existem algumas regras que eu vou falar para vocês ao longo do vídeo, mas basicamente a primeira regra é que você tem que ser um cidadão chinês. Até onde eu entendo, não dá para você alugar skins nesse site se você não for residente da China, o que é um pequeno problema, mas isso traz uma segurança muito grande no site. Aqui nesse site, que é chamado pelos chineses de Yoyoyupin, que tem o domínio yoyupin898.com. Você pode encontrar qualquer skin do CSGO, mas nenhuma delas vai estar à venda. Todas vão estar disponíveis para ser alugadas. Então você pode, por exemplo, alugar a sua skin dos sonhos, jogar durante uma semana e depois devolver. E durante esses dias você vai pagar apenas um valorzinho bem pequenininho. Isso tudo é muito bom para nós que colecionam skins de CSGO, porque com o lançamento desse site e provavelmente outros sites que vão vir aí, as skins CS se tornam ativos que geram renda passiva. Ou seja, você não apenas vai ganhar com a valorização da sua skin, como você também pode ganhar de maneira passiva, alugando sua skin para outros players e ganhando uma taxa diária ou semanal por isso. Eu não consegui me registrar aqui nesse site chinês. Deixa nos comentários se você quer que eu tente alugar alguma skin aqui, talvez usando a identificação de um amigo chinês meu, indo aqui no site tentando alugar alguma faca ou luva. Mas o fato é que esse site aqui, o yoyupin, parece bastante o Buff163. Hoje, sem dúvidas, o maior marketplace de skins da China, onde não apenas chineses compram, mas pessoas de todo o globo. E agora com a possibilidade de alugar suas skins e fazer renda passiva, sem medo, porque é um site, entre aspas, seguro. Diversas skins líquidas estão subindo bastante de preço. Já que os relacionadores perceberam agora uma forma de lucrar com as skins, não apenas com a sua valorização, mas também alugando elas todos os dias. Então um dos motivos das skins líquidas terem disparado de preço nas últimas semanas foi sem dúvida esse novo site chinês de alugar suas skins. Isso tudo parece muito confuso, mas eu vou explicar quais são as regras aqui nesse site para uma pessoa alugar umas skins. Vamos dizer que eu quero alugar essa luva Pandora aqui. Primeiramente eu posso escolher em qualquer condição possível, factor new, minimal, field tested. E aí entrando na página desse item, iriam aparecer diversas opções, que são as pessoas alugando suas luvas com o preço de aluguel por um dia. A mais barata que eu encontrei aqui seria 11 yuan por dia, que equivale a R$8,60. Nada mal para uma luva de R$36.000. E o valor diminui para R$8 por dia, se eu for ficar com essa skin num longo prazo, ou seja, um mês. Além disso, eu tenho um botão para analisar a skin, que funciona muito bem, mano. Muito legal, porque eu posso ver os detalhes da luva sem precisar abrir o CSGO. Gera aqui para mim uma plataforma em 3D dentro do site para eu poder analisar as skins. E agora que vem a parte de segurança do site. Para você conseguir alugar essa skin, você tem que fazer um depósito para ela. No caso, essa skin que eu estou vendo aqui seria um depósito de R$81.000. Essa está com preço de depósito um pouco alto. Na realidade, algumas outras aqui estão mais baratas, como R$54.000, que é basicamente o preço da luva em si. Porém, se você é um bom cidadão chinês e tem um crédito alto no Alibaba, como se fosse um banco lá da China, você não precisa pagar essa taxa de depósito. É como se você tivesse um score alto no cartão de crédito, por exemplo, aqui no Brasil. E o que acontece é, você pode alugar a skin, você fica com ela 7 dias, você devolve para o site e está tudo certo. Mas, se acontecer de alguém alugar a skin e não depositar, é aí que vem a segurança do site. E é por isso que ele é 100% para cidadãos chineses. Porque se acontecer da pessoa que alugou não devolver a skin, o depósito fica preso no site e é enviado ao dono da skin. Ou seja, ele não vai ter prejuízo nenhum. Mas, claro, muitas pessoas vão ficar com medo de emprestar suas skins com adesivos ou skins raras, únicas no mundo. O que pode sim acontecer de elas serem roubadas. Ou pode acontecer de um cara raspar um adesivo e devolver a skin. Mas lá na China eles levam muito a sério itens virtuais. Inclusive, já rolaram processos envolvendo roubos de skins de CSGO na China. Então, por esse motivo que eu estou vendo acontecer, são os colecionadores da China comprando facas mais baratas para alugar. Já que não faria sentido a pessoa que alugou elas roubar. E isso está tendo um impacto direto no mercado de skins de CSGO. Principalmente as skins líquidas. Porque todas estão subindo muito de preço. Já que muitos colecionadores da China acabam que nem jogam CSGO. Eles apenas deixam as skins deles descansando ali em seus inventários. Como se fossem ativos. E agora com essa opção de, além de ter a valorização da skin, também ter uma renda passiva. Isso daqui é absurdamente bom para o cenário das skins de CS. E até mesmo skins high tier podem ser alugadas aqui nesse site. Como é o caso dessa Alpe Dragon Lore Souvenir. Não está aparecendo aqui os adesivos, mas tem quatro adesivos. Tem diversas Alpes Dragon Lore aqui disponíveis para ser alugadas. O que vocês acham desse tipo de mercado de aluguel? É muito comum já em imóveis, o inquilino deixar o imóvel alugado por um ano com um contrato. E agora está começando a acontecer o mesmo com as skins de CSGO. Os colecionadores não necessariamente precisam vender as suas skins para ter lucro. Eles podem alugá-las e ganhar uma renda passiva sem fazer nada. Eu sinceramente acho muito confuso. Existem muitas regras por trás. E um site antes já tentou fazer isso, que é o Luthber. Mas ele não estava fazendo com foco na China. E sim no mercado global. Porém foi um site que não deu muito certo. E agora a alternativa é o Yuyupin. Pode ter um nome muito engraçado, mas está prestes a revolucionar toda a cena de skins de CSGO. Deixe aí embaixo nos comentários se você alugaria uma skin pagando apenas uma fração por ela. Ou se você colocaria sua skin para alugar. Caso fosse possível, além do cidadão chinês, cidadão de outros países também, fazer isso. Eu sinceramente acho muito interessante poder ganhar renda passiva com as skins de CS. Além da valorização que elas geram ao longo do tempo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo tentando alugar uma skin nesse site chinês, deixa muito like aí embaixo. Deixa comentário pedindo que eu vou tentar fazer para vocês. E aí nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!